Meu nome é Fabrício Carvalho, tenho 44 anos e sou empresário. A minha vida já começa desde a época da minha mãe, na gravidez dela. Foi uma gravidez indesejável, porque ela se relacionou com uma pessoa que já era casada e não assumiu. Ela conheceu um rapaz, se casou com ele e foi morar junto e me levou. E naquele momento me vi sozinho. Por quê? Porque a minha mãe trabalhava, meu padrasto era drogado, brigava muito, tinha muitas brigas, bebia demais. E eu me lembro que nessa época, depois de uns 7, 8 anos de idade, eu fui para uma escolinha de futebol. Só que nessa escolinha que eu achei que seria um refúgio para mim, foi onde começou a acontecer algo que eu nem esperava que era. Foi abusado sexualmente pela onda da comissão, que era técnico, treinador que cuidava da escolinha. Aí eu não sabia mais o que fazer. Eu me lembro que ele me dava bebida alcoólica, me lembro que dava bebida alcoólica misturada com refrigerante. Não entendi o porquê, o que que era. E hoje eu sei o porquê que era, para fazer o ato, né, consumar. E naquele momento eu comecei a beber. Tanto que de 12 para 13 anos foi a primeira vez que eu me embriaguei de apagar, nessa idade. Aí começou a vir as drogas. Aí, isso ficou até os 18 anos, muita droga, muita bebida. Depois conheci a cocaína. E cada vez era pior, cada vez me afundava, cada vez mais. Sempre vivendo sozinho, sempre sozinho, na vida inteira sozinho. Aí quando eu estava no exército, eu conheci uma menina, me relacionei com ela. Sem casar, já tive o primeiro filho. E cada vez me afundando cada vez mais. Até chegar a um ponto que saí do exército, por bebida também. Bebia demais, me drogava demais. E aí vim a conhecer outra menina. Essa menina, ela frequentava uma casa de encosto. E me levou para lá. Cheguei, fiz ritual. Cheguei a matar bicho assim, pode ficar deitado no chão, 3, 4 dias. Todo ensanguentado. Não tinha nada, 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 nada. Mal tinha a roupa do meu corpo. Não tinha nada. Até um dia chegou um ponto que a gente separou. Eu e essa menina. Chegamos a morar junto. Nos separamos. Tive outro relacionamento. Outro filho. Destruído. Briga, guerra. Muita bebida. Ela também se drogava. Eu e ela nos drogávamos juntos. Ponto. Não deu certo também. Conheci outro menino. Tive outro relacionamento. Nesse relacionamento a gente namorou, noivou, casou. E nós tivemos uma filha. Aí essa filha, quando tinha 2 anos de idade, dia das crianças, dia 12 de outubro, nós fomos para a casa da mãe dela. E lembro direitinho que no final do dia a gente disse, não, vamos para casa. Aí a minha esposa disse, não, vamos deixar ela aqui na casa da minha mãe. Que depois a gente vinha buscar. Isso aí, no final do dia já, era caindo da noite já, no dia das crianças. Aí nós fomos para casa. E chegando em casa, o menino disse, ah, vou fazer uma janta, né? Aí nós estávamos fazendo uma janta. Ela foi para o banheiro. Só que se passou muito tempo, né? E eu não entendi, o que será que está demorando tanto no banheiro? Aí eu chamei, ela não respondeu. Chamei de novo, não respondeu. Aí eu lembro certinho, eu parei, saí da cozinha e fui no banheiro. Eu já tinha uma meia hora, mais ou menos, uns 30 minutos. E nesse momento que eu abri a porta, eu vi ela enforcada. Eu me lembro direitinho que a hora que eu fiz uma respiração boca a boca dela, o sangue que estava dentro dela veio todo para mim. E eu acabei quase engolindo o sangue dela. Porque elas não tinham mais vida. Ela chegou no hospital sem vida. E fora isso que depois tive que enfrentar, porque a família dela, não os pais dela, a mãe dela, mas a família dela tentando me acusar. Foi nessa época que entrou a Igreja Universal na minha vida. Praticamente a primeira vez que entrou ela na minha vida. Rodamos praticamente todas as igrejas. Principalmente até atrás da Igreja Universal, nós fomos numa igreja que existia lá. Eu ia numa igreja, no final de semana eu ia numa, no outro eu ia na outra, não tem mais o que fazer. Vamos na Universal. Vamos lá, não tem pra onde correr. Quando nós entramos na igreja, eu me lembro que ainda fiquei num cantinho lá. Eu me lembro até hoje, até o ponto que eu fiquei lá. Quando a gente entrou na igreja, eu me lembro que o pastor entrou, começou a reunião, e ele já começou a reunião diferente. Vamos buscar, vamos falar com Deus. Ah, naquela hora ali, porque a gente estava de coração aberto, a gente não tinha mais nada a perder. E a gente não estava ali só pra visitar. A gente não estava ali só pra observar o que que era. A gente não tinha mais saído. Por quê? Porque eu conheci um pouco da palavra, por vir de determinação. Queria ouvir. E naquele momento eu sabia que Deus estava falando comigo, estava se apresentando pra mim. Aquele encontro maravilhoso. Isso foi no domingo. Ah, eu me lembro que, né, saímos de lá maravilhados. Aí eu ia domingo, eu ia quarta e ia sexta. Aí eu comecei a fazer corrente, pegar firme. Aí, ah, o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo pra mim também. Eu quero essa alegria aí. Eu quero esse entendimento, que mesmo com o problema, tu tem a certeza que vai dar tudo certo, tu vai ficar em paz. Eu quero deitar, não quero me preocupar com nada. Eu me preocupava muito com as coisas. Mas eu entendi que a gente precisava buscar, eu precisava me libertar. Porque por eu já ter estado numa casa de encontro, eu precisava me libertar. Na hora da busca eu sentia, eu pedia, eu dizia pra Deus, pedia pra Deus que eu tivesse o Espírito dEle. Que eu queria ter o Espírito dEle. E que Ele sabia que eu estava me negando a tudo, praticamente. E tudo que eu tinha passado seria pra honra e a glória dEle. Que Ele me usasse, que eu queria algo a mais. Eu não queria ficar só naquilo ali, né? Eu não conseguia ficar só na igreja. Eu precisava do Espírito Santo dEle, por quê? Porque eu ainda queira ou não queira, eu ainda tinha preocupações ainda. Me preocupava com algumas coisas, buscando sempre. E no momento que eu recebi o Espírito Santo, eu, na hora, eu sou contigo. Acabou. Só crê que eu sou contigo. Mais nada. Eu não estava ali. Eu não estava naquele lugar mais. Era só eu e Deus. A igreja lotada. Eu era uma luz naquele momento. E Espírito Santo, eu sou contigo. E a partir de agora, tudo vai dar certo. Crê em mim, confia em mim, que eu vou te dirigir pra onde tu for. Eu vou estar contigo. Não te preocupa mais. Pode andar de olhos fechados que eu estou contigo. Só seja comigo. E aí, naquele momento ali, eu sabia que tu... Aí eu disse, Deus, eis-me aqui. Eu sou teu. Eu não sou mais meu. Agora, eu sou teu. O que tu quiser fazer comigo, eis-me aqui. E o interessante disso aí, que quando aconteceu o Espírito Santo, todas aquelas preocupações que eu tinha, acabaram. Tudo era com Deus. Meu Deus, eu tenho certeza que você vai comigo agora. Eis-me aqui pro que o Senhor quiser da minha vida. A minha vida não é mais minha, é sua agora. Porque eu tenho a certeza da minha salvação. Mas eu quero dar o que eu recebia do Senhor. Eu preciso dar. Aí veio aquela sede de ir atrás daquelas pessoas. Naquele momento, eu já queria ver outras pessoas que estavam necessitadas e falar pra ela do que eu estava sentindo, o que era o Espírito Santo. Aí eu comecei a entender o que eles falavam tanto do Espírito Santo. E eu disse, eis-me aqui, meu pai. A minha maior alegria é dar o que eu tenho pras pessoas. É buscar aquela pessoa aflita. É levar pra igreja, mostrar pra ela. Dizer pra ela que tudo dá. Tudo tem solução. Então, basta crer em Deus. E tudo depois daquilo mudou. E a minha família hoje é uma família estruturada. Eu e minha esposa temos uma só fé, juntos. E cada culto, cada reunião que existe dentro da Universal é um renovo. Porque eu olho pra trás, vejo a vida que eu passei e vejo a vida que eu estou hoje e digo, não me vanglorio por tudo. Sei que é pro meu testemunho hoje em vida, pra aquelas pessoas, cada vez que eu vou num bairro evangelizar. Cada pessoa que vem sofrida pra mim, um problema eu já tive, eu posso dizer pra ela, eu já tive assim que nem estou. Não sou um, dois. Ah, eu sou drogado, eu já tive também assim. Ah, porque quando eu era pequena eu fui abusada, por isso que eu sou assim. Não, tudo tem solução. Basta tu confiar em Deus, buscar Ele, principalmente o Espírito Santo. Aí Ele vai te dar paz. Eu sei o Espírito Santo, hoje eu tô morto. Eu sei o Espírito Santo, hoje eu sou morto. Eu sou morto em vida. Eu sou morto em vida. Não tem como. Não, não... Não tem como. Nem pensando, nem imaginando, não tem como. Não tem porque eu não estaria mais aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui, eu já estaria no inferno.